Olá pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal Quero Ganhar Dividendos. Hoje, sexta-feira, 27 de agosto de 2021, vamos falar sobre o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio pela Usiminas. Pagamentos que proporcionarão um dividend yield de 6,25% apenas com esse pagamento pessoal. Quer saber mais? Continua com a gente em nosso vídeo. Aqui no nosso canal Quero Ganhar Dividendos, nosso objetivo é deixá-los sempre atualizados quanto ao pagamento de proventos pelas empresas listadas na Bolsa. Se você se interessa pelo tema, já deixe seu like, é muito importante para o canal. Também se inscrevam, ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. Nos acompanhe também no Instagram, arroba Quero Ganhar Dividendos, Twitter, arroba Quero Dividendos e nos mande mensagens no Quero Ganhar Dividendos, arroba gmail.com. Nossa empresa de hoje é a Usiminas, que é uma das maiores produtoras de aços planos no Brasil, com operações em diversos segmentos da cadeia de valor, como mineração e logística, bens de capital, centros de serviço e distribuição e soluções customizadas. Duas siderúrgicas estrategicamente localizadas ao longo do principal eixo industrial do Brasil, com unidades de vendas presentes nas principais regiões do país. Produção de aço bruto de 9,5 milhões de toneladas ao ano. Em 2010, formou a Joint Venture com a Sumitomo Corporation, operando a emineração, transporte ferroviário e portuário na região de Serra Azul, Minas Gerais, com mais de 2,4 bilhões de toneladas de minério de ferro. Na siderurgia, capacidade produtiva de aço bruto de 9,5 milhões de toneladas ao ano. E maior centro de pesquisa em siderurgia da América Latina, 40 anos de atuação e 17 laboratórios. No status investe, cotação de fechamento de ontem 17,54, com a mínima em 1,970, a máxima 23,56, 0,70% de dividend yield nos últimos 12 meses, onde acumula boa valorização de 80,82%. Os proventos aí totalizam 1,2 bilhão de reais, sendo 829,8 milhões em dividendos e 448,6 milhões em juros sobre capital próprio. E isso vai proporcionar 0,64 em dividendos e 0,34 em juros sobre capital próprio para a ação ordinária, o ZIN 3, e 0,71 em dividendos e mais 0,38 em juros sobre capital próprio por ação preferencial, preferencial A, o ZIN 5, preferencial B, o ZIN 6. A preferencial A tem melhor liquidez, fornece aqui nossos indicadores do status investe. Datacom será próxima terça-feira, 31 de agosto de 2021, dá tempo de participar, com a data X, 1 de setembro de 2021, pagamento no dia 5 de outubro de 2021. E esses pagamentos para ação preferencial, que totalizam aí mais de R$ 1,00 em proventos, proporcionam em relação à cotação de 17,54, um dividend yield de 6,25%. Muito bom, hein, pessoal? E mais informações sobre a empresa no ri.ziminas.com Agora o histórico de pagamento de proventos 2018 e 2021. Por que não 2017? Por que não teve pagamento de proventos da UZI Minas? As informações são do status investe, pessoal. Em 2018, o ZIN Minas pagou R$ 0,04 em proventos, vindo a quase quadruplicar em 2019, R$ 0,15 em proventos. Em 2020 caiu, voltou ao patamar de 2018, com R$ 0,04. E em 2021 tem aí aumentado bastante os valores absolutos, pessoal. R$ 1,23 em valores pagos ou anunciados. Já em relação à cotação, essa foi sempre crescente de 18 a 21. Saiu dos 8,93 em 2018, 9,35 em 2019, 14 em 52 em 2020, chegando a 17,54 o maior valor dessa série em 2021, cotação atual. Já o dividend yield, esse cresceu 18 a 19, como os valores aqui de proventos. Saiu dos 0,53% para 1,7. Caindo em 2020, para o menor patamar, 0,3% de dividend yield. E em 2021, voltando a crescer e crescendo muito bem, 7,03% de dividend yield. Mas sempre lembrando que pagamento passado não é garantia de pagamento futuro e que não utilizem o dividend yield, como indicar o único em vossas análises, pessoal. E onde eu posso acompanhar os pagamentos de proventos pela UZI Minas? Com certeza que em nosso canal Quero Ganhar Dividendos no YouTube, sempre com vídeos atualizados e detalhados para vocês. Também nosso Twitter, Instagram e grupo do Telegram, que são locais onde a informação chega ainda mais rápido. E para participar do grupo do Telegram é muito fácil. É só acessar o link existente na descrição do vídeo. Também se cadastrando no UZI Minas, para receber mensagens com informações atualizadas sobre a empresa. Já consultas em geral, Dividendo BR, Meus Dividendos, Status Invest e Fundamentos. Lembrando sempre que o vídeo não é recomendação de compra ou venda das ações. E se você nos acompanha até aqui, nosso muito obrigado por prestigiar nosso trabalho. E não esqueça um like. É um gesto simples, mas que ajuda bastante o crescimento do canal e nos estimula a produção de novos vídeos para vocês. Também se inscrevam e ativem o sininho para sempre serem notificados de novos conteúdos. Também nos acompanhem e interagam conosco nas redes sociais. Compartilhem o vídeo com seu amigo, parente ou investidor que gosta de receber proventos. E não esqueçam os comentários e sugestões. Todos serão lidos e respondidos com o maior prazer. Tenham todos um excelente sexta-feira. Se cuidem. Grande abraço e fiquem com Deus.